Boa noite, ao longo da próxima meia hora vamos pontuar a atualidade. O convidado do Três Pontos de hoje é Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, e se ele o há sempre, às quartas-feiras, neste mesmo horário. Boa noite, Rui Moreira. Boa noite, Almeida. Já lhe passou a estupefação com as declarações do Secretário de Estado do Turismo, agora que o Iné já confirmou que 2014 foi o melhor ano de sempre no turismo. O facto de ser o melhor ano no turismo, nós já o sabíamos. Aliás, o turismo na região do Porto e Norte tem crescido paulatinamente e todos os anos cresceu ao longo dos últimos 10 anos. Portanto, o facto de crescer este ano era expectável e nós temos a expectativa que atinjamos de facto um número, que é um número mágico, que seria os 5 milhões de dormidas no Porto e região Norte. Está perto disso? Está muito próximo disso. Mas o que é que lhe causou estupefação nas declarações do Secretário de Estado neste mesmo estúdio ao jornal 2? Bem, desde logo, vamos lá ver. Isto tem sido um processo continuado em que todos os agentes se têm envolvido ativamente para fazerem crescer o turismo no Norte e no Porto. Houve cidades, e não é apenas o Porto, veja-se o caso de Guimarães. A aposta que tem sido feita em Guimarães é uma aposta continuada, com muito sucesso, com muito empenho. Aquilo que me pareceu foi que o Sr. Secretário de Estado valorizou, é verdade, os agentes privados, mas isso toda a gente valoriza, nós também valorizamos, sem agentes privados não há turismo, portanto já não há hotéis nacionalizados. Ele sublinhou nessa entrevista. Ele sublinhou isso, mas depois atribui à política, à sua política, o facto do turismo, que diz ele, no Porto e Norte estava estagnado em 2013, o que me diz que não é verdade, subitamente a ter um impulso. Depois diz que isso deve, por exemplo, à questão da base da Exigete. Ora, a base da Exigete só vai chegar daqui a dois meses, e portanto não pode ter esse impacto. Finalmente, por de alguma maneira desvalorizar o trabalho das autarquias. E como digo, não é relativamente a mim, eu cheguei há um ano e três meses, portanto não tenho mérito nenhum, apenas dei continuada a um trabalho que tem sido feito, quer pelo anterior Presidente da Câmara do Porto, quer que vem sendo feito por outros autarcas. Mas, no fundo, o que ele diz é, os autarcas o que querem é uma série de eventos porque lhes dá jeito politicamente. Ora, não é verdade. E também não é verdade que o turismo de Portugal não apoia eventos. O turismo de Portugal não apoia eventos no Norte e no Centro. Isso é verdade. Mas se nós virmos, por exemplo, aqui o que se passa em Lisboa e a Sul de Lisboa, o turismo de Portugal continua a apoiar eventos. O que faz é escolhas feitas por critérios que são... Esses sim, são critérios... Já vamos falar desses eventos e de alguns que já passaram pelo Porto. Deixe-me só perguntar-lhe se foi um impulso que o levou a escrever ainda sobre o secretário de Estado. É um artista português. Foi, exatamente. É aquela história, palavras para quê? Enfim, era um anúncio célebre da televisão. Não é insultuoso, com certeza. Não quero insultar o seu secretário de Estado por quem tem de estima a consideração. Eu acho que é bom que nós, na política, e acho que os portugueses e os portugueses vão-me conhecendo. Eu sou uma pessoa razoável. Acho que fui muito bem educado. Também não é mérito meu, é médico dos meus pais. Mas, de vez em quando, nós também temos o direito de dizer o que é que nos vai na alma e acabar com o politiquês e dizer as coisas que as pessoas compreendem. Foi isso mesmo, sem nenhum ressentimento, não houve nenhum ressentimento, não há nenhum sentido de vingança. De facto, olhei para aquilo e assisti. Estava assistido. Como espectador. Como espectador. E achei extraordinárias as declarações que foram feitas. Foi um momento infeliz, foi uma gaffe. Mas as gaffes na política são isso mesmo, devem ser a servir para a gente se rir. E, portanto, eu acho que nós temos direito. Não voltou a falar? Não voltou? Neste caso, não falou com o secretário de Estado sobre isso depois desse episódio em concreto? Não, não. Não vou ter a falar. Mas com certeza que falarei quando for oportuno. Vamos então aos eventos propriamente ditos. Não deixa de ser verdade que no Porto assistimos a dois eventos que já não existem. Estou a falar concretamente quer da Red Bull Air Race, quer do Circuito da Boa Vista. Eles terminaram por falta de apoios do Turismo de Portugal? Claro. Ou por opção política do Presidente da Câmara do Porto? Não, uma opção política. Uma teria se desua só. Vamos lá ver. Relativamente ao Red Bull Air Race, conhece bem, e não vou falar, todos os portugueses sabem muito bem o que aconteceu. Relativamente ao Circuito da Boa Vista, ele representava um fortíssimo esforço para a cidade. É verdade. Aqui o que eu disse durante a campanha eleitoral, e fui perfeitamente coerente com o que tinha dito, é assim, nós, para continuarmos a fazê-lo, precisamos que o turismo também se empanhe. Até porque o Turismo de Portugal, a candidatura do WTCC ao Turismo de Portugal, implicava para o Turismo de Portugal contrapartidas em termos da promoção turística externa de Portugal, através da Eurosport. Portanto, havia um pacote publicitário que o Turismo de Portugal utilizava a seu belo prazer, e não era apenas para promover o Porto, era para promover o país. Não seria então razoável que fosse a cidade do Porto a pagar esse caché, que depois seria, quem iria recolher os benefícios seria o Turismo de Portugal. Sem esse apoio, naturalmente, as corridas não são, não caminham para a autossustentabilidade. Todos estes eventos devem caminhar por norma para a sua autossustentabilidade. E, portanto, se quiser, é uma opção política, mas é uma opção política que decorre de constrangimentos que foram criados pelo Turismo de Portugal. Ou seja, se o Turismo de Portugal continuasse a apoiar o Circuito da Boa Vista... Não o teríamos organizado. Se o Turismo de Portugal tivesse fechado o contrato que lhe foi proposto com o WTCC, que começou por 750 mil euros, e depois o WTCC, por aquilo que sabemos, baixou para 650 mil euros, nós teríamos organizado as corridas da Boa Vista, com certeza. Acredita que o Governo vai mudar a atitude que tem tido, no que diz respeito ao turismo em concreto, de forma a potenciar ainda mais o turismo no Norte do país? Não, não acredito. O que é que leva a dizer isso? Não acredito, porque a aposta que foi feita pela Seria de Estado, ou se quiser, pelo Turismo de Portugal, é apoiar apenas eventos de surf e eventos de golf. Esses eventos, de facto, não são apropriados ao Norte de Portugal. Será o Norte que tem que se adaptar ou o Governo que tem que adaptar a política? Ou se eu não posso alterar as condições climatéricas do país, o Norte é o que é, portanto, eu não posso, de repente, pedir aos Presidentes de Câmara, olha, no Porto nós não podemos construir um campo de golf, não temos sítio para o fazer. Portanto, há coisas que não são possíveis. Agora, eu pergunto, é isso que nós queremos, de facto? É o golf em que temos aqui um concorrente ao lado de Espanha que é fortíssimo? Ou será o surf, que é um desporto que eu gosto imenso, olha, o meu filho mais novo pratica surf, mas é exatamente esse turismo que nós queremos, acham que esse turismo representa, de facto, uma mais-valia, olha para os privados, do que o seu estado de estado fala, acha que eles vêm para hotéis, vêm fazer visitas às cidades, não creio. Qual é o turismo que o Porto quer? O Porto, acima de tudo, gostaria que o turismo de Portugal repartisse as verbas que tem, de uma forma que permitisse que cada uma das regiões de turismo pudesse fazer as suas decisões, tomar as suas decisões. Em vez de tomar essas decisões de uma forma centralista, dizendo o que é que lhes vai na alma, porque se cagarem encomendar um estudo a alguém que acha que é muito chique jogar golfe ou fazer surf, era dizer assim, nós disponibilizamos as verbas às entidades de turismo. E nós com as entidades de turismo entendemos, com certeza. Eu sou presidente da Associação de Turismo do Porto e Norte, que é responsável por promoção externa e com certeza que articularia com os outros presentes de Câmara pensar o que é que vale a pena. E, portanto, haveria eventos que seriam destinados exatamente a fazer o quê? Aquilo que disse aqui nesta casa o Sr. Presidente da Entidade de Turismo do Centro. Nós saberíamos então dizer, neste momento os turistas ficam no Porto, se calhar, e na região norte 2.8 ou 3 dias. Nós queremos que ele fique mais um dia. O que é que nós podemos fazer em termos de eventos que maximize isso? Nós temos os hotéis cheios em determinada altura do ano. Há outras alturas do ano que não temos. Temos um problema de combater a sazonalidade para que os hotéis tenham um preço mais equilibrado, para que as nossas cidades tenham turistas permanentemente. Então seríamos nós a escolher. Portanto, aqui também é o problema do centralismo. Portanto, mais uma vez, são precisões que são tomadas por pessoas com todas as boas intenções, com a melhor das intenções, mas que acham que têm uma receita mágica, uma opção mágica. E essa opção mágica, por norma, tem prejudicado sempre aquelas que são as regiões de convergência, como é o caso da região norte e da região centro. Muito bem. Este assunto em concreto é algo que lhe diz diretamente respeito e à Câmara do Porto também, e que o envolveu se quiser. Vamos virar a página e falar de atualidade. Hoje mesmo o governo reuniu-se com todos os partidos e o primeiro-ministro fez saber que quer avançar com medidas concretas no que diz respeito ao combate ao terrorismo. Faz sentido debater o espaço Schengen? Faz sentido debater o espaço Schengen, faz com certeza. Vamos lá ver. O espaço Schengen foi uma grande conquista europeia. Nós conseguimos, de facto, acabar com as barreiras e acabar com algumas desconfianças. Não me parece que seja razoável pensarmos agora que vamos ter que voltar a utilizar passaportes como quando éramos miúdos para ir à Espanha. Ou na altura até precisávamos licença militar, licença do pai. Não, isso não. Agora, devemos pensar de que forma os Estados podem ter algum controle sobre a circulação de pessoas. Veja, isso já acontece no transporte aéreo. Nós, por exemplo, em alguns países e noutros não. Por exemplo, nós em Portugal, se queremos apanhar um avião, seja por onde for, pedem-nos uma identificação na porta de embarque. Isso não nos, em princípio, contraria à livre circulação. Há países onde isso não acontece. Há países onde se pode embarcar num avião para destinos europeus sem mostrar qualquer tipo de identificação. Mas teríamos um espaço Schengen com um espírito diferente. Ou seja, eu acho que nós deveremos ter um espaço Schengen que, mantendo a livre circulação de cidadãos, de alguma maneira, possa controlar algumas situações em que, subitamente, pode haver fluxos que são preocupantes para a segurança europeia. Deixe-me colocar-lhe uma outra questão ainda relacionada com o combate ao terrorismo. É uma questão que tem assumido alguma centralidade na discussão sobre o tema na Europa, que tem a ver com as competências partilhadas pelas várias forças policiais. Ainda por cima, agora que, aparentemente, alguns dos alvos são agentes policiais, sabe-se agora alvos de jihadistas. O que eu lhe pergunto é, no nosso caso em concreto, no caso português, faz sentido manter este despartilho por GNR, Gaza, IPSP, Polícia Judiciária e restantes autoridades policiais? Não, essas autoridades devem ter bases de dados comuns e devem poder, entre elas, colaborar de uma forma mais ativa. Isso tem sido evidente a nível até do combate à criminalidade, em que, muitas vezes, se percebe que há alguns conflitos corporativos entre essas polícias que impedem, depois, uma melhor articulação no terreno. E, no caso do terrorismo, por razões muito mais óbvias. Ou seja, do seu ponto de vista, é evidente que devia ser necessário um juntar de competências e uma cooperação muito maior. Com certeza, porque isso não põe em risco os nossos direitos, liberdades e garantias. E, por outro lado, maximiza a utilização dos recursos que temos. Nós temos os recursos que temos e não queremos transformar o nosso país num Estado policial, mas se pudermos ter recursos que são partilhados, com certeza que faz todo sentido. Ainda hoje, ficou a saber-se também, no contexto do debate que teve lugar na Assembleia da República, que está fora de questão que as secretas façam escutas no que diz respeito ao combate ao terrorismo, mas não deviam estar em cima da mesa? Deviam. Deviam. E pergunto-me se não as fazem. É uma suspeita apenas? Pergunto. É apenas uma pergunta que eu deixo. Ou seja, o que eu entendo é que, neste momento, as escutas não são permitidas. Mas, vamos lá, as secretas. Esta coisa de nós andarmos permanentemente a fazermos escrutínios às secretas, em que acabamos por saber quem são todos os espiões. Isto não faz assim muito sentido. Nós precisamos de ter espionagem e precisamos de ter contra-espionagem. E, neste caso, a contra-espionagem é até mais importante. E precisamos depois de ter serviços secretos que articulem esta questão que é fundamental para qualquer Estado civilizado. É a nossa segurança que está em jogo. E, portanto, eu acho que devemos munir essas entidades das competências suficientes para poderem fazer escutas em situações comprovadamente de risco para a cidadania, para todos nós, e, portanto, não me importunar. Para não beliscar a liberdade individual. Agora, o que temos que ter a certeza é que há um perfeito escrutínio e que essas escutas são utilizadas para isso e não, objetivamente, para saberem com quem nós temos relações ou para depois vermos essas coisas escancaradas no jornal. Está convicto que isso existe, efetivamente, hoje em dia? Não estou convicto. Apenas pergunto. Não me pode pedir para ter convicções. Não são atos de fé. Mas acho quase impossível haver serviços secretos que operam na área do terrorismo ou do contraterrorismo, que é o caso, sem poderem utilizar qualquer tipo de controle de comunicações, seja de e-mails, seja de telefones. Portanto, não acredito. Não faz sentido. Ainda no contexto do combate ao terrorismo, ontem, no discurso do Estado da União, Barack Obama pediu ao Congresso para usar a força contra o Estado Islâmico. Isto pode ser interpretado como um pedido para... Vamos à guerra? Sim, porque, aliás, os militares americanos, as chefias militares americanas, têm vindo a indiciar, nas últimas semanas, alguma preocupação relativamente à forma como o combate ao ISIS está a ser feito por parte dos americanos. Os americanos têm usado, como sabemos, meios aéreos, bombardeamentos cirúrgicos, mas os militares estão, como se diz nos Estados Unidos, trigger happy, ou seja, com vontade de carregar no gatilho. Carregar no gatilho. E, portanto, o que parece é um apelo do Presidente. Vamos ver agora se a Câmara dos Representantes a autoriza. Julgo que não vai autorizar. Não me parece ser essa. Até porque ele não tem maioria do Congresso. Ele não tem maioria. Ele não tem maioria nem no Congresso, nem no Senado. Portanto, não acredito que isso seja. Mas é, claramente, também uma forma de agradar aos militares. Se isso depois a ser aprovado faria sentido ou não, é preciso ver com muito cuidado, porque estaremos a falar seguramente em alguma coisa muito próxima do que foi a ação no Afeganistão. Com todas as consequências. Mas mais que o Afeganistão. Mais que o Afeganistão, porque vai-se combater um Estado que não é um Estado soberano e que não tem um contorno geográfico bem definido. Bem definido. Ainda no discurso do Estado da União, Barack Obama pediu também ao Congresso o fim do embarque económico a Cuba. A minha pergunta é se estamos a assistir a um momento histórico ou dificilmente isso vai acontecer. Acho que vai acontecer. Vamos lá ver. É impossível que os Estados Unidos continuem a não reconhecer os esforços que Raul Castro tem feito nos últimos anos. E, por outro lado, também já passou muito tempo. Ou seja, todo este arrastar desta situação vai ter que ter um desenlace. Quem não gosta disto, naturalmente, é a comunidade cubana que vive em Miami e que continua a olhar para o atual Estado cubano como um Estado que usurpou aquilo a que eles se sentiam com direito. E, portanto, neste jogo político, e aqui é sempre um jogo político, em que há determinadas clientelas a quem objetivamente isto não interessa, vamos ver até que ponto há caminho a fazer. Mas é óbvio que Cuba tem vindo a demonstrar uma enorme abertura para o diálogo, para enterrar um machado antigo. A troca de prisioneiros é um exemplo. A troca de prisioneiros é um exemplo. E, portanto, hoje em dia já há americanos que vão a Cuba, não há grande problema. Portanto, creio que é inesorável. Eu gostaria que acontecesse mais cedo do que se calhar vai acontecer. Quem conhece Cuba sabe e conhece aquilo que tem sido feito em Cuba, que nos últimos anos é notável. Raul Castro tem sido um líder notável. Eu acho que Cuba merecia essa oportunidade. E depois também há uma vantagem. Quando acabarem as sanções, depois também já não há desculpa. Ou seja, o próprio Estado cubano vai se ajustar em função dessa realidade. O que não se pode dizer é assim, construam lá uma economia de mercado, mas nós vamos ficar a ver primeiro, porque os Estados Unidos têm uma tal influência, por causa, desde logo, das transferências que existem, e pela proximidade, quer dizer, estamos a falar num país que é avistável, à vista desarmada a partir dos Estados Unidos, em dias muito claros. A partir de que o S pode-se ver Cuba. Ainda com grande centralidade no mundo das notícias, está a questão das urgências e da situação na saúde em Portugal. 1.900 mortes acima das previsões. Isto foi revelado ontem pelas várias autoridades de saúde. A minha pergunta é, isto é só o frio e a gripe, ou há aqui claramente uma falha na planificação do Ministério da Saúde? Há o problema de frio, há o problema de gripe, há um problema de fracasso na comunicação. E há depois também, naturalmente, os impactos e os efeitos de políticas que têm vindo a ser seguidas nos últimos anos, que têm levado a algum desinvestimento no setor. Se calhar isso é necessário, porque as coisas são assim. E não nos podemos esquecer que há um outro fator importante, que é o depalparamento da economia das famílias, também ela leva, tem consequências na saúde. Deixam de procurar os privados, procuram mais o setor público. Com certeza, não têm dinheiro para comprar medicamentos, atrasam a ir ao médico, atrasam a comprar medicamentos, têm menos dinheiro para aquecer as casas, comem pior. Tudo isto tem consequências. A crise prolongada que estamos a viver, acaba por ter também essas consequências. E, portanto, isto repercute naturalmente na qualidade de vida dos cidadãos, mas também na sua saúde. E, portanto, quando nós estávamos convencidos, de facto, na saúde, os cortes que tinham sido feitos, apesar de tudo, não teriam um impacto tão importante na população, começamos agora a perceber que alguma coisa está a correr profundamente mal. Ontem o ministro Paulo Macedo chamou os privados para colaborar mais na área da saúde, mas aparentemente não os avisou, e já esta noite em comunicado disse que, afinal, só vai recorrer aos privados se se justificar, nomeadamente em termos de camas, disponibilidade de camas. A minha pergunta é se isto faz algum sentido. Não deviam os privados ser contactados primeiro, até para avaliar a disponibilidade de camas e de outros meios? Claro, tem que haver. Isto resulta... A culpa aqui não é do ministro Paulo Macedo, isto vem de trás. Ou seja, tem havido sempre... O Estado tentou olhar para o setor privado como um setor à parte na saúde. Não percebeu que, apesar de tudo, haveria vantagem em criar alguma sinergia, nomeadamente em situações de alguma emergência ou de alguma urgência, como estamos a viver, porque, de facto, estamos a viver um período de frio, estamos a viver uma gripe que tem sido particularmente... Mas ainda não chegamos aos dias do pico da gripe. Ainda não chegamos. Ainda não chegamos. E, portanto, era normal que o Estado, em vez de querer construir para todas as contingências, pudesse aproveitar aquilo que existe no setor privado e nas misericórdias também, que têm... Mas não devia ter contactado primeiro as setores? Antes, claro, com certeza que sim. Deixa-me perguntar. O problema dos hospitais não se coloca apenas nas urgências? Isto tem sido notícia também. Coloca-se também ao nível, por exemplo, do internamento. Veja-se o caso do Hospital de Guimarães, que ontem foi notícia na RTP. A minha pergunta, objetivamente, é esta. O governo não está, se quiser, não apenas este governo, mas os vários governos, não estão a definhar o Serviço Nacional de Saúde sem o fechar? Olha, eu gostaria para a semana de falar mais a propósito da saúde. Teremos essa oportunidade, certamente. E se quiser, temos aqui um convidado que nos pode, certamente, dar alguma ideia mais clara sobre isso. Eu não me considero apto a avaliar intenções. Mas não me parece que estejamos a assistir ao fim do Serviço Nacional de Saúde, nem podemos imaginá-lo. É inimaginável. Porque não podemos recuar civilizacionalmente. E, portanto, aí as pessoas questionariam a própria existência do Estado. Para que é que serve o Estado? As pessoas chegariam a esse ponto. Agora, o que é facto é que, quando percebemos como é que os recursos têm sido alocados, como é que são as parcerias público-privadas, e para a semana poderemos falar nesse detalhe, podemos é questionar, mais uma vez, a gestão da coisa pública. E a gestão da coisa pública, a meu ver, tem sido mal gerida por sucessivos governos nos últimos anos. Muito bem. Há uma questão sobre a qual vamos falar necessariamente na próxima semana, que tem a ver com as eleições na Grécia. Hoje ainda nos sobra algum tempo para falarmos um bocadinho sobre isso. A minha pergunta é se podemos estar a assistir ao fim da Europa dos 28. E eu pergunto isto porque as sondagens dão uma nova subida do Sirisa, da extrema-esquerda, que não é comparável com a esquerda portuguesa, mas a minha pergunta é se o Sirisa vencer as eleições, se podemos estar a assistir ao fim da Europa dos 28. E até que ponto é que isso pode ser mal para a Grécia e benéfico para outros países? Eu acho que com a vitória, que neste momento é provável do Sirisa, mas ainda há alguma dúvida, porque até ela vai se chegar em Nima. As eleições são no próximo domingo. E nós sabemos como é que são as sondagens. Eu pelo menos sei como é que são as sondagens e como é que não são. Mas não me parece que o facto do Sirisa ganhar as eleições leve ao fim da Europa dos 28. Não me parece que a Grécia vai sair do... A minha pergunta tem por base uma declaração de Angela Merkel que a determinado momento, e que já foi corrigida evidentemente, admitiu a expulsão da Grécia do Euro. Mas a senhora Merkel, com todo o respeito pela senhora chanceler alemã, tem que perceber uma coisa. A Alemanha nisto é um dos 28. Pode ser o mais rico, o mais forte, o mais potente, mas esta União Europeia não é a União Europeia que a Alemanha tentou construir nos anos 30 e 40. Esta é uma União Europeia em que, apesar de tudo, cada um dos Estados tem os seus direitos, e os seus direitos estão, até agora, são inatacáveis. E, portanto, a senhora Merkel, o que pode dizer, é que quer que a Alemanha saia da União Europeia. Isso pode. Agora, retirar a Grécia da União Europeia não tem poderes para fazer. Isso vão ser os gregos a decidir, com certeza. Não há, no tratado, não há lá nenhuma modalidade de expulsão. Portanto, a senhora Merkel diz isto para consumo interno, porque gosta da diabolização dos gregos, para ela faz sentido, sobre o ponto de vista eleitoral, para a direita alemã faz sentido. Mas isso não nos deve fazer esquecer o que é o tratado da União Europeia. Mas, me levaram a uma última questão, que é até que ponto é que isso pode ser benéfico para Portugal, se o Siris é ganhar, e até que ponto pode ser prejudicial à Grécia? Os gregos saberão do seu destino. Creio que o Siris, neste momento, as questões que está a colocar é, de facto, qual é a execuibilidade da Grécia pagar a dívida que tem. E quando nós olhamos para aquilo que tem sido a evolução da Grécia nos últimos anos, compreendemos que o Siris está a capitalizar e exatamente já não é o descontentamento, é muito mais do que isto. É a total desilusão e a falta de crença no futuro. Se isto pode ser benéfico para Portugal, veremos, também veremos como é que o governo português age em função dessa realidade aparente, que é o Siris a dizer, subitamente, nós vamos entrar em defonto e queremos renegociar a dívida. Grécia e Saúde serão dois temas, certamente, sobre os quais vamos falar na próxima semana neste Três Pontos. Amanhã, neste horário, continuamos a pontuar a atualidade dos Três Pontos com Luís Abastos e Emanuel Carvalho da Silva. Obrigado pela preferência e boa noite.